A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Elinéu Franco e perpétuo. Diga lá. Maestro Prelúdio voltou com a corda toda. Foi emocionante. Wellington se adonou da música desde o começo. Isso é bacana. Quando o cara tem essa personalidade solista e já pega o touro pelo chifre. Mas depois nas passagens líricas ele também era bastante musical. Como Gilberto estava comentando aqui do meu lado. Ele estava muito dentro da música e nos transportou para dentro da música. Curti. Maravilha. Gilberto Tineti, por favor, querido. Começamos muitíssimo bem este prelúdio 2013, uma emocionante performance desse violinista Wellington, que nos emocionou a todos, com um domínio técnico muito grande, conhecendo a obra bastante bem, ele já deve ter tocado outras vezes essa obra, não há de ser a primeira vez, e realmente foi um belíssimo início para o nosso programa. João Carlos Martins Maestro, por favor, o que tem a dizer? Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, esteve desde o início do primeiro programa prelúdio, seis anos atrás. Realmente o Wellington demonstrou uma coordenação excepcional, uma pessoa obstinada com afinação, é uma interpretação que realmente vai de acordo com o Sansan, então realmente eu quero cumprimentar a TV Cultura por começar 2013 com este candidato. Obrigado. Nossa querida soprano Patrícia Endo, que de vez em quando deixa-me lá e vem nos brindar um pouco com a sua voz e sua simpatia. Obrigada, é um prazer para mim estar de novo com vocês no prelúdio, realmente é um grande presente escutar o Wellington tocar e os agudos maravilhosos, realmente afinação impecável, um fluxo musical perpétuo, ele não perde em nenhum momento esse fluxo, ele tem muito temperamento e muita sensibilidade para as frases musicais, realmente a TV Cultura está de parabéns e o Wellington está de parabéns pelo que ele apresentou para nós essa noite. Obrigado. Bom, o prelúdio faz agora uma pausa super rápida e volta logo mais com o segundo candidato de hoje e você não sai daí. Aplausos. Estamos de volta com a primeira eliminatória do prelúdio 2013 aqui no Centro Cultural São Paulo. E você aí de casa também pode vir aqui acompanhar de perto a gravação do programa, é só entrar em contato com a nossa produção, o endereço do e-mail, o telefone, está tudo aqui na tela, venha você também participar. E o nosso próximo candidato vem do Rio de Janeiro, ele vai tocar variações sobre o Carnaval de Veneza do compositor Jean-Baptiste Arban. Com vocês o trompetista Aquiles Moraes. Aplausos. Eu sempre, desde pequeno eu assisti, eu assisti 2007, 2008 e sempre tive essa vontade assim, aí esse ano eu estava preparando um repertório para o meu recital lá na Unirio, aí eu preparo um material de vídeo e decidi me inscrever. Eu acho esse programa muito bacana porque você acaba encontrando outros músicos, assim, jovens músicos também, né? Importante também essa adrenalina, assim, ajuda, tem hora que ajuda também, é muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Maestro João Carlos Martins, diga lá, que tal o nosso trompetista? Bem, impressionante o talento dele, a dificuldade da peça, a clareza do fraseado. Então, realmente, nós vamos ter decisões difíceis. Evidentemente, é uma peça que a pessoa pode tocar de uma forma um pouco mais acadêmica. Ele tocou de uma forma um pouco mais conservadora, mais acadêmica. Mas, realmente, um talento sensacional e vai ter um grande futuro. Patricia, ainda, por favor, querida. Muito obrigada, Aquiles, porque você nos transportou para Veneza, Piazza San Marco e dentro de uma gôndola. Então, o espírito estava completamente dentro, fraseado, variações para todos os gostos e para todas as fantasias do Carnaval de Veneza. Parabéns, realmente, a gente vai ter uma dificuldade enorme na escolha dos candidatos. Parabéns, Aquiles. Roberto Sinete, por favor. Um grande virtuoso e, sem dúvida, o domínio do instrumento, ele faz o que quer. Esse final, então, eu nem acreditei no que eu estava ouvindo. Fantástico, né? Enfim, um grande virtuoso. Irineu Franco e perpétuo. Diga lá. Maestro, meu queixo ainda vai ter que voltar para a posição. É... Nós estamos com uma eliminatória com cara de final já aqui, né? O Arban era tipo um Paganini do Corneia Piston, desse trompetinho francês. E o Aquiles, sei lá, é um Paganini do século 21. O que ele tem de recurso é uma barbaridade. Eu e o Gilberto, a gente estava se beliscando aqui para ver se acreditava, especialmente no fim, se a gente estava ouvindo mesmo o que estava acontecendo e olhando, né? Ele estava fazendo isso na nossa frente em tempo real. Você que está em casa, grave o programa e volte para assistir de novo para acreditar, porque eu ainda não estou acreditando. E depois do intervalo, a gente volta com o terceiro candidato de hoje aqui no Prelúdio. Não sai daí! Esse é o primeiro programa da temporada 2013 do Prelúdio, o primeiro show de caloros de música clássica da TV brasileira. Neste ano, nós temos 24 jovens músicos disputando uma bolsa de estudos na Alemanha, oferecida pelo Instituto Goethe. Vamos conhecer agora a nossa terceira candidata de hoje. Ela é cantora, tem 23 anos e vem de Ribeirão Preto. A música escolhida é Que la voce sua suave, viene iletto, da ópera Ipuritani. Vem para cá Lilian Giovannini. A gente está acostumado, instrumentista, cantor, nós estamos acostumados a passar sempre o repertório com o piano, então a oportunidade de poder fazer o nosso repertório com orquestra é muito bom. Eu estou feliz, eu estou tranquila com o clima que está entre os candidatos, entre a produção toda, então não é aquele clima geralmente que a gente encontra em concurso que não é televisão. Esse é o meu primeiro na televisão, mas está um clima muito tranquilo. Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas também não dá tanto, menos nervoso, porque é gravado, né? Você não tá ao vivo que nem um concerto, assim, ao vivo, né? Talvez. Mas também vai ficar pra sempre a gravação, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 cuidar do estilo acho que o maior adversário dele não é ele, o maior adversário é o que veio antes, eu senti que a temperatura aqui do programa caiu um pouquinho conhece o João Carlos Martins, que foi um grande pianista, tocou isso 50 vezes gostei muito do do Patrick aliás, essa geração que está aparecendo aí, está aposentando muita gente antes antes de tudo uma salva de palmas pra você Julio Medaglia e para essa orquestra que com você em poucas horas conseguem montar um espetáculo então isso eu acho espetacular realmente o Patrick tem um talento maravilhoso o pequeno probleminha que deu lá no Tico Tico no Fubá, pode acontecer com qualquer pessoa, mas foi coisa que acontece mesmo e realmente é um talento que eu acho que pode ter um grande futuro fiquem muito bem impressionado Patrícia Endo, por favor posso dizer eu mesmo muito talento tem um futuro enorme pela frente e sou muito suspeita porque a minha cantora estava antes de você né Patrick então o coração ainda está batendo forte por ela então vamos lá de qualquer maneira parabéns foi muito bom te ouvir e obrigada pela orquestra também Tinete, você agora o grande especialista em ação ele demonstrou que tem muitas qualidades sem dúvida nenhuma e será capaz sem dúvida de aperfeiçoar algumas coisas que não funcionaram tão bem nessa prova de hoje e sobretudo assim maior contraste de sonoridades assim a gente gostaria de ouvir uma maior diferenciação de timbres um pouco mais de enfim de contrastes mas as qualidades são grandes e portanto o futuro vai ser ótimo sem dúvida bom a decisão agora está na mão dos nossos quatro jurados e no próximo bloco nós vamos saber quem será o primeiro candidato a garantir uma vaga na semifinal do programa o prelúdio volta já em clima de decisão prelúdio 2013 está de volta e esse é o momento decisivo da competição é com você maestro bom vamos ver agora o que acham os nossos jurados aí Gilberto Zinetti por favor foi uma experiência sensacional a gente participar dessa abertura do prelúdio com tantos talentos e tantas possibilidades o meu voto é para o Wellington Rebouças Violinista patrícia Endo por favor foi uma experiência realmente muito interessante gratificante com muitos instrumentistas o meu voto é para Lilian Giovannini o mesmo que eles disseram eu tenho a dizer realmente uma experiência maravilhosa um início fantástico o meu voto também é para Lilian Giovannini ele não liga lá maestro eu fiquei muito dividido entre a altíssima virtuosidade do Aquiles e a musicalidade do Wellington que vai ganhar o meu voto e o prelúdio começou quente quem vai dar o voto agora para decidir essa disputa é o maestro Júlio Medalha e agora eu acho que vou ficar com aquele roxinol maravilhoso chamado Lilian por favor então a vencedora de hoje é a Lilian Giovannini é a nossa primeira classificada para a semifinal e a disputa não para no próximo domingo nós voltamos com a segunda eliminatória do prelúdio até lá do prelúdio